Fazendo um set de tour aqui de ônibus Para ter uma ideia da cidade Tem lago E eu acho que é do lado de Caia-Ri, mas não tenho certeza A cidade lá é cheia de prédios, porque eu falei sempre que é uma parte mais nova, eu não sei Eu acho que é um set de tour aqui de ônibus